E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje trago pra vocês a melhor combinação de mod com o Pet BR FIFA, a versão paga aí do Pet BR FIFA que é muito top, já trouxe aqui no canal, hoje em dia pra mim, melhor pet aí para o FIFA 2013 então deixa o likezão aí embaixo, se inscreve aí no canal se você não for nem inscrito se você quiser aí ver mais informações referente ao Pet BR FIFA, dá uma olhada aí no canal tem playlist aí mostrando tudo certinho no detalhe, o que que adiciona, o que que não adiciona as novidades, valores também, mas referente aos links aí dos pets que eu vou utilizar hoje aqui vou utilizar o BR FIFA e o ESIM principalmente ali, vai tá tudo no comentário fixado então se você quiser ter acesso ali pra baixar e tudo mais, vai no comentário fixado que vai tá os links lá pra vocês realizarem o download e também pra vocês comprarem a versão paga aí do Pet mas bora lá, tô aqui dentro do jogo, mas vamos lá pro mod manager que eu vou mostrar pra vocês ali tudo certinho, a ordem que eu deixei os mods e tudo mais e tudo que eu tô utilizando aqui e vou mostrar também ali no detalhe, entrar numa partida pra vocês darem uma olhada pra ver como que fica essa combinação na prática e tá lá rapaziada, aqui eu tô utilizando o Pet BR FIFA, todos os mods ali que vem com o Pet praticamente e também tô utilizando o ESIM, o ESIM ele é grátis, é um mod gráfico aí que eu já trouxe inclusive vídeo aqui no canal que é um mod ali bem completo, botado mais pra parte gráfica aí do FIFA 23 que é bem top velho, é bem tranquilinho pra baixar ali, realizando a instalação também é bem simples e tudo mais, mas bora lá ó começando aqui eu tô utilizando o BR FIFA né, tudo certinho aí tem o mod de kits aqui e tudo mais, canjo de torcida modo carreira aí, jogador nível hard, esse daqui vem junto do Pet BR FIFA moeda ali também real do Brasileirão novo mundial de clubes, temporada europeia aí partindo pro ESIM, tô utilizando o mod de rede deles ele deixa ali a rigidez da rede um pouco diferenciada que eu acho que fica legal, até mesmo muda um pouquinho do barulho da rede esse High Lodge aqui pra ter um pouquinho mais de detalhe ali em definição dos detalhes dos jogadores, de tudo dentro do jogo de indicadores, no caso vai diminuir ali o indicador que fica em cima do jogador eu acho que fica um pouco mais clean ali, fica um pouco mais bonito esse Penalty Can aqui, que é uma câmera diferenciada ali de Penalty, que eu vou mostrar pra vocês também tô utilizando aqui mod de placar da Premier League que eu trouxe aí no último vídeo e também tô utilizando o mod de placar aí da La Liga eu não trouxe vídeo aqui no canal, mas se vocês tiverem interesse deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês também esse placar aqui esse placar você consegue realizar o download lá no meu Discord, tá? é só você entrar aí, tá na descrição do vídeo você vai lá na aba Downloads, você consegue realizar o download e tô utilizando também o mod de câmera aqui do ESIM que dá uma diferenciada ali, deixa um ângulo bem legal dentro do jogo então vamos lá pra partida que eu vou mostrar pra vocês ali como que fica na prática e tá aí rapaziada, tamo aqui, coloquei um jogo do Campeonato Espanhol, né? coloquei um Real Madrid aqui em Barcelona já dá pra gente ver a questão da câmera, né? que fica um pouquinho diferente ali o ângulo e tudo mais eu acho que fica bem legal ficar uma câmera ali um pouco mais de TV, né? não parece tanto aí a câmera do FIFA lembra um pouquinho de transmissão de TV no entanto que ali nas configurações a gente deixa na transmissão de TV 2 junto do patch lá que a gente tá utilizando e a gente vê já também ali a questão dos indicadores, né? em cima do jogador fica um pouquinho menor ali fica até uma cor um pouquinho não tão destacada, né? fica um vermelho um pouquinho mais claro eu acho que fica legal o placar ali em cima também, o novo placar aí da La Liga é um placar aí que provavelmente vai tá no EA Sports FC, né? porque a EA tá patrocinando lá a La Liga, né? até o nome da La Liga agora tem o nome da EA então vai tá aí no próximo FIFA, isso é da hora e aqui a gente vê a definição da imagem o BR FIFA, mano, é um mod muito completo traz aí times brasileiros, ligas sul-americanas atualização aí também dos times europeus com uniformes e tudo mais as transferências, então tem bastante coisa nova aí vindo do PetBerry FIFA, recomendo demais aí vocês comprarem, vale muito a pena e cara, essa é a combinação aqui que eu achei que ficou mais legal aqui no FIFA 23 dava pra colocar alguns outros mods ali junto de gramado, de cores também do jogo mas eu preferi não usar até mesmo porque o mod de gramado ele pesa muito no jogo ele deixa bem mais pesado ali pra você rodar e o mod de iluminação eu achei que sei lá, velho, tava ficando meio estranho, né? eu até testei ali e alguns uniformes tava ficando meio estranho então decidi não colocar e isso aí, o que vocês acharam dessa combinação aqui? eu achei que ficou bem legal a rede do gol ali, ó deu pra ver um pouquinho agora ela fica um pouco mais rígida, né? ela não tem tanto movimento como a padrão ali do FIFA 23 vamos ver se eu consigo fazer um gol ali e tal pra mostrar pra vocês o movimento da rede mas fica bem legal, velho eu achei que ela fica um pouco mais rígida ali dá um aspecto mais realista, né? porque querendo ou não aquela rede do FIFA 23 ali meio... muito movimento ali e tudo mais fica meio irrealista, né? não acho que a rede do gol fica desse jeito mas eu achei que ficou bem legal, velho principalmente com essa câmera aqui que dá pra ver um pouquinho mais ali do gol, né? um ângulo um pouco mais ali de frente, né? que a gente consegue dar uma olhada isso é até mesmo bom, velho porque quando você vai jogar você consegue tirar a melhora ali do goleiro e tudo mais então eu acho que essa câmera aqui ajuda um pouco nesse ponto rapaziada, deixei aqui ir pros pênaltis pra gente dar uma olhada ali porque tem a câmera do pênalti, né? então vamos dar uma olhada ali porque fica um pouquinho diferente, ó ela fica um pouco mais afastada eu achei que fica legal dar uma mudada ali um pouco não fica exatamente como o do FIFA 23 também não muda muita coisa ela só fica um pouquinho mais afastada e eu achei que ficou legal, velho achei que ficou bacana combina aí com o jogo dá pra gente ver ali não fica bugado nada fica tudo funcionando muito bem e, cara, a rede ali também, né? a gente vê ali no detalhe como que fica a rede, movimento e tudo mais e eu achei que ficou muito mais da hora do que a rede padrão que vem no FIFA 23 e é basicamente isso, rapaziada essa é a combinação de mod aí BR, FIFA e ESIM se vocês tiverem dúvidas aí sobre o conteúdo sobre os pets sobre os mods deixa aí nos comentários também que eu procuro responder vocês e tudo mais e lembrando somente pra PC não tem pra console os links estão aí no comentário fixado então se você tiver interesse quiser baixar aí e tudo mais ou quiser comprar o BR FIFA é só você ir aí no link do comentário fixado e acessar lá que vocês conseguem ver todo o conteúdo e é nóis, mano vou ficando por aqui espero que vocês estejam bem é nóis valeu falou Música Música Legenda Adriana Zanotto